Olá, queridos irmãs, queridos irmãos, trago a vocês o mais novo áudio do nosso querido irmão Vital Froze. Só trazendo um pequeno spoiler, aqui nós vamos falar, melhor dizendo, o nosso irmão Vital vai escorrer sobre o colapso da terceira dimensão da tridimensionalidade em vários setores, educacional, científico e por aí vai. Solicito a todos vocês que façam sua meditação antes de dar continuidade a este vídeo, para que você possa absorver o melhor do áudio, já levando em consideração que a voz do nosso irmão Vital já é uma voz bastante calma, nos traz tranquilidade e paz, pelo menos é assim comigo. Também não vejo necessidade de acrescentar mais nada, o áudio está muito, para não dizer, bastante didático. Tenho certeza que trará esclarecimento a muitas das suas perguntas. O título do áudio é O Colapso do Sistema Tridimensional 3D e agora eu deixo vocês com o nosso querido irmão Vital Froze. Bom dia meus amados, vamos lá, mais um áudio então, né? Neste sábado, dia 23 de julho de 2022. Às vezes a gente fica pensando o que mais temos que dizer para as pessoas. Parece que tem dias que o assunto se esgota. Eu já até escrevi um ano passado, né? Um texto, onde ele dizia assim, não há mais nada o que dizer. Às vezes, de fato, dá a impressão que a gente não tem mais nada o que dizer. Porque chegamos num ponto que cada consciência ela está se alargando dentro do seu espaço. O que é o seu espaço? O seu espaço de entendimento das coisas. Ninguém fica fora daquele espaço único, individual, porque cada um vai compreender aquilo que precisa compreender dentro das suas condições de compreensão. Por isso chegou um ponto que não tem mais nada que alguém possa fazer pelo outro. A não ser que o outro peça auxílio. Que não se encaixa. Não tem como encaixar uma imposição minha em cima de uma consciência de uma outra pessoa. Assim como um outro não vai conseguir plantar a sua versão em cima da minha consciência, da minha forma de entendimento das coisas. Essa é a grande realidade de hoje. As pessoas estão brigando por picuinhas, por ideias. Antigamente se trocava ideia. Hoje se impõem ideias. E não é assim. Por que isso está acontecendo? Então, hoje nós vamos trabalhar em cima desse assunto, o porquê. Poderíamos dar o título para esse tema O colapso dos sistemas tridimensionais, da terceira dimensão. A Terra, desde que foi criada, desde que ela existe, ela viveu essa dimensão 3D, né? A sua humanidade que está aqui está com a consciência adaptada a 3D. Só que agora as coisas estão indo para 5D, para a quinta dimensão. Há uma elevação de frequência, de vibrações, de energias nesse planeta e tudo se modifica. É natural isso. As próprias plantas, os animais, o ar, a água, tudo vai recebendo energias mais elevadas. Mas, obviamente, os seres humanos também, e é principalmente a sua consciência. Porque, quando a gente olha uma pessoa, nós vemos um corpo humano. Mas, o corpo humano é a forma daquela energia que está concentrada ali. Ali existe uma consciência. Existe uma inteligência. Existe um mini-universo ali. E cada um reage de acordo com o grau de entendimento que tem. Obviamente, a Terra faz uma transição. Não é uma mudança. É uma transição. É como se a Terra explodisse, deixasse de existir e no lugar dela surgisse um novo mundo totalmente diferente, mas muito mais elevado. Sem comparação. Só que isso está acontecendo de uma forma real, não tão lenta, porque nós já falamos que uma transição precisa, em média, 300 anos. Estamos já no seu final, nas últimas décadas. E nós vemos agora, realmente, a mudança, porque é preciso que essa mudança seja percebível, ou perceptível. Então, para que a nova Terra surja, a Terra de quinta dimensão, obviamente, os sistemas de 3D, ou terceira dimensão, precisam colapsar. O colapso. Colapso, o que é? A falência. A falência múltipla dos sistemas. Todos os sistemas deverão ser resetados, substituídos. Quando você fala em Jezara, Jezara é a mudança global dos sistemas, é isso? As pessoas confundem. Ah, falou de Jezara, falou de dinheiro, falou de financeiro. Bom, o financeiro é um ponto do Jezara, assim como é a política, como é a mídia, como é a religião, como é o ensino, como é a ciência, como é a medicina, como é a energia, os alimentos, é tudo, né? Tudo vai mudar, porque tudo é parte do todo. Tu não tem como reformar uma casa trocando uma porta. Vai ter que mudar toda a estrutura, toda a paredes, telhados, enfim, assoalhos, janelas, portas. Exige-se uma mudança grande, senão não é mudança. Então, vamos lá fazer algumas análises aqui, alguns tópicos, né? Porque nós devemos estar preparados para essa troca de sistemas. Primeiro para o colapso, depois para a implementação ou implantação dos novos sistemas. quem não estiver, no mínimo, no mínimo, aceitando a possibilidade da mudança, vai ter que fazer sob choque. Porque é assim, quando você não aceita algo e precisa daquele algo, não há outra forma do que ser um choque. O que nós estamos vendo hoje? As pessoas começando a ter problemas de todos os níveis, físicos, emocionais, psicológicos, mentais, de consciência, porque elas não estão aceitando. a grande causa de todos os males já era antes e vai ser cada vez mais a resistência em aceitar as mudanças, compreender as mudanças. não há como não sentir dor se tiver que fazer a mudança à base da força, como se diz, à base da troca dura da energia, porque há resistência. Seria muito mais fácil compreender, aceitar e navegar nesta onda da mudança. Porque muita gente gosta de mudança, mas na hora de fazer a mudança não quer. Todo mundo deseja a mudança, mas na hora de enfrentar a mudança, aí é um Deus nos acuda, né? Então, em primeiro lugar, o que vai mudar é o sistema de crenças. Tudo que a gente acreditou foi aquilo que foi vivido na terceira dimensão. As experiências, a vivência, aquilo que nos ensinaram, que nos disseram, que nos mostraram. E agora nós vamos descobrir que tudo isso não vai existir mais. Tudo isso vai deixar de ser real, porque uma outra realidade vai surgir. Então, mudar as crenças, eu diria que é o tópico número um neste tempo de transição planetária. Sem mudar o sistema de crenças, é bem provável que a dificuldade, a dor, o sofrimento, aumente muito e não é necessário. Então, vamos começar a pensar nas possibilidades. Não adianta defender com unhas e dentes a tua versão. porque a tua versão é uma forma de entendimento, diferente da versão do outro, que é outra forma de entender as coisas numa mesma realidade. realidade. Quando se resiste, quando se quer impor a sua própria versão, há um choque de realidades. E aí, há a confusão, um sofrimento desnecessário. vamos, a partir de agora, no mínimo, pensar em cada situação que surge, nas possibilidades diversas que há. Ah, porque aquela pessoa falou tal coisa, a outra falou diferente. Cada um falou da forma que compreende. Mas estão falando numa mesma situação, vista por ângulos diferentes. Não há nada de errado nisso. Não há divergência. A divergência está quando alguém quer se colocar como o único dono da verdade. Não há possibilidade de acerto porque não existe unanimidade na forma de entendimento de uma transição planetária. Os sistemas de crenças precisam mudar. E quando se fala em crença não é só religião. A religião é um tipo de crença. Crença é tudo aquilo que se acreditou. Os tópicos seguintes que eu vou colocar aqui agora fazem parte dos sistemas de crenças. crenças. A ciência, por exemplo. A ciência é um sistema de crença. Alguém interpretou de alguma forma tal situação, tal assunto e colocou para a humanidade. E a humanidade aceitou, acreditou uma crença coletiva. Mas quem é a ciência? será que as pessoas da ciência não têm interesses? Alguém não paga para ser divulgado? A gente acreditava na ciência. Eu acreditei na ciência? Hoje eu não acredito mais e você também provavelmente não acredita. Por quê? Porque nós começamos a ver a verdade. que tudo é um jogo de interesses. No final deste áudio você vai compreender melhor sobre isso. Por isso o colapso necessário dos sistemas da 3D. A ciência divulga aquilo que interessa aquele grupo que comanda o mundo porque tudo funciona à base do pagamento. Se eu tenho muito dinheiro eu posso pagar muito bem para alguém falar aquilo que eu quero que ele diga e ele vai falar porque todo mundo tem um preço. A questão é chegar no preço de cada um. então a ciência ela engloba um conhecimento que a maioria das pessoas não tinham ou nunca tiveram e é passado aquela informação e se torna um fato comum para a coletividade para a humanidade nós vamos ver quanta aberração sempre esteve por trás de tudo que nós mostraram e ensinaram mostraram partes de verdades e muita mentira né a medicina por exemplo a medicina é parte da ciência a medicina quando se fala em medicamentos se fala em remédios ela remedia porque ela não tem interesse na cura nunca teve porque a medicina sempre foi patrocinada pela indústria farmacêutica pelos laboratórios pelo receituário remédio que cura não dá lucro essa teoria foi defendida até muitas vezes por cientistas honestos remédios que curam não dão lucro portanto são suprimidos o negócio é manter o cliente ativo uma conta corrente permanente ah mas a medicina cura algumas doenças sim ela cura quando ela tomou todo o dinheiro ela não tem mais interesse em manter você pagando ou você morre ou você cura porque o dinheiro acabou quando acaba o dinheiro o cliente perde a validade ninguém quer ter um cliente que não tem dinheiro não serve para nada essa é a dura realidade os emocionais enfim para que as pessoas possam ter a necessidade de mais e mais medicamentos não acaba nunca não adianta não adianta ficar discutindo isso querer defender A, B, C ou D você sempre foi enganado eu sempre fui enganado e toda a humanidade sempre foi enganada porque sem esse engano não haveria possibilidade de domínio sobre as massas esse também é mais um sistema que vai colapsar vai colapsar o sistema de crença vai colapsar as religiões vai colapsar a ciência vai colapsar a medicina vai colapsar a crença nos medicamentos vai colapsar tudo aquilo que nós disseram até aqui o ensino começa por ali o ensino o que é ensinado se você vai pegar um animal e você quer domesticar ele quer adestrar o que você vai ensinar para ele aquilo que você quer que ele faça as pessoas foram adestradas não foram ensinadas houve um adestramento da raça humana para servir de marionete para aquele pequeno grupo que sempre comandou a humanidade esses sistemas também esse sistema também vai colapsar tudo vai mudar mas não vai ficar pedra sobre pedra e o ensino é fundamental que mude e mude profundamente aliás dentro da quinta dimensão não vai haver mais escolas universidades porque as pessoas têm o conhecimento dentro de si não precisa buscar nada mas absolutamente nada fora a energia outra forma de submissão de escravidão pela energia se controla a humanidade também porque a energia é parte da própria produção inclusive a produção de alimentos sem energia não há produção sem produção não há comida sem comida há fome miséria enfim há guerras há necessidade porque tudo tudo foi distribuído em migalhas para poder receber em troca o dinheiro de todas as pessoas do mundo é fácil entender isso né observe quanto você precisa trabalhar para sobreviver não há vida há sobrevivência você trabalha o tempo todo a vida toda para sobreviver porque você tudo que você produz tudo que você ganha você vai acabar deixando para os outros seja na forma de compra de energia na forma de compra de alimentos medicamentos enfim de taxas e serviços nós somos escravos do sistema 3D e não adianta dizer algo em contrário porque não há sustentação em nenhuma teoria que se diga ao contrário 98% da humanidade é escrava do sistema 3D da matrix os 2% que não são são aqueles que fazem parte e compactuam com o comando e vamos para o sistema financeiro é mais uma coisa extraordinária o sistema financeiro foi uma forma inventada de amarrar mais um pouquinho a dependência de cada ser humano não não basta você precisar receber um pouco pelo teu trabalho para poder distribuir depois como eu falei aqui até agora você também dependia de um sistema que comandasse esse dinheiro os bancos os banqueiros eu lembro que quando tivemos o governo do Brasil na pessoa do Fernando Henrique Cardoso ele fez lá um processo de mudanças e a inflação ficou praticamente zerada há um bom tempo vários anos mas o juro o juro bancário do cartão de crédito e do cheque especial e mais o que tinha na época que hoje já mudou tanta coisa enfim o saldo descoberto do banco que cada um usava lá o limite uma inflação quase zerada quase zero ao ano dava em torno de 250% de juros para quem estivesse usando limites financeiros então se você aplicasse ela mil reais você ia ganhar num ano dez reais mas se você tivesse que usar um crédito do banco de mil reais após um ano desses dez reais que você ganharia tendo aplicação você gastaria 250 vai dar mais 2.500 então a dívida de mil foi para 3.500 então é uma coisa realmente incompreensível e nós aceitamos isso o povo aceitou porque é imposto é imposição não não tem o que fazer contra a força não há resistência né a submissão a escravidão todos os sistemas 3d vão colapsar porque chegou um tempo de ruptura ah não tem mais energia para essas coisas competição não é coisa de 5d cooperação sim os sistemas políticos também vão colapsar porque o sistema político do mundo ele foi progredindo de tal forma que ele sempre privilegiou aquele que comanda e nas últimas décadas nós vemos um inchaço tão grande dentro dos sistemas políticos dentro dos governos que não tem mais como sustentar é muita gente mamando nas poucas tetas né que dão leite e é muita gente alimentando esses mamões né não há mais como sustentar isso não há mais vejam salários de um político um deputado um senador um prefeito um governador um juiz um procurador um promotor quer dizer comece a olhar comece a olhar salários tem salários de centenas de milhares de reais ao salário de um deputado é 50 mil reais sim 50 mil de salário e mais 200 mil de verba de representação todo mês né aí tem aí tem aquele que ganha um salário de 100 mil reais ainda precisa de 20 mil para auxílio moradia porque daí ele não serve uma moradia de um salário mínimo como um trabalhador comum paga de aluguel precisa de uma casa de 20 mil aí ele tem que ter 100 mil de viagens porque ele viaja muito aquele que trabalha bastante não tem tempo de viajar não precisa de nada então quando a gente olha essas coisas nós vemos a a raia da loucura que chegou a humanidade no se aproveitar de situações dentro das normas legais aí alguém diz ah mas a lei permite é legal sim se vamos olhar as leis dos homens é legal perante as leis que eles não fizeram para eles se beneficiarem é legal mas é imoral e se é imoral não vai se sustentar mais lembrem-se que quinta dimensão é cooperação não é competição não vai se sustentar mesmo porque não vai haver frequência vai colapsar e não vai ser uma pessoa ou outra ou uma coisa que vai colapsar é a energia simplesmente vai explodir você pega um aparelho de voltagem 110 liga numa voltagem 220 o que que acontece não precisa pegar o martelo e quebrar tudo em pedacinho é só ligar a tomada a energia vai colapsar vai explodir aquele aparelho nós já temos a informação que dentro de bem pouco tempo vai mudar tanto o sistema de governo do mundo que o que tem hoje de funcionários por exemplo em qualquer setor público vai restar apenas em torno de 3% 3% 97% é desnecessário vai sair porque não tem o que fazer nós vamos ver isso muito em breve porque o colapso dos sistemas 3D estão chegando a nossa porta e assim a gente poderia numerar tantas e tantas e tantas coisas mas vamos deixar só mais um tópico aqui por último que é a mídia a a mídia quem é a mídia antigamente eu lembro que as empresas tinham office boy que chamavam de estafeta o garoto de recado tem que levar um recado para uma pessoa para outra para outra quem vai é o office boy a mídia é o office boy das trevas é claro que quando a gente fala aqui em todos os sistemas nós também temos a informação já de 5 anos atrás e hoje deve ter mudado já mais que existem infiltração de seres do bem dentro de cada sistema para poder provocar as mudanças então em cada sistema 5 anos atrás a informação que veio a estatística que veio do alto dizia que em torno de 10% dos profissionais de cada área eram seres iluminados que estavam lá para promover as mudanças mesmo sofrendo ataques dos demais então dentro da ciência dentro da medicina dentro do ensino dentro do sistema financeiro dentro dos governos dentro da mídia dentro de tudo o que você possa indicar aqui tem uma parcela de seres promovendo as mudanças que estão lá para provocar essas mudanças são seres do bem mas se tem 10% que hoje pode ser 15% 20% tem os outros então 80% 90% que ainda servem as trevas a mídia é o braço direito das trevas hoje um profissional de mídia que queira trabalhar para a luz ele tem muita dificuldade ele vai ser primeiramente tentado a mudar de lado se ele não mudar ele vai ser boicotado de tal forma que ele não vai conseguir quase trabalhar e em casos extremos inclusive é eliminado é a tática das trevas ou joga no meu time ele está fora se você é bom você não pode ser adversário se você é um pé de chinelo qualquer aí não tem problema aí você pode jogar no time que quiser não vai fazer diferença nenhuma a mídia a mídia perdeu a credibilidade sim existem pessoas que ainda acreditam na mídia mas são aquelas pessoas que têm uma consciência tão tão insignificante que não pesam nada na balança final todas as pessoas que têm um pouco de consciência acima da média hoje vê a mídia como uma fórmula uma forma ridícula de divulgação de informação aliás informação nada porque existe um centro nessa mídia que cria tudo que é preciso divulgar e eles exigem que todos os seus associados divulguem a mesma coisa da mesma forma então um jornalzinho de uma cidade pequena um jornalzinho de bar uma emissora de rádio de uma cidade de dois mil habitantes vai divulgar sempre a notícia que vem de cima para baixo não existe mais o noticiário novo existe uma plataforma pré fabricada onde todos leem a mesma cartilha isso é a coisa mais ridícula que pode existir dentro de um sistema midiático não há mais a mínima informação só há aquilo que interessa ao comando da humanidade que sempre existiu e que agora está perdendo o controle então eles estão tentando desesperadamente manter o status quo porque eles sabem que o tempo deles chegou ao final é tão visível isso que as pessoas começam a ter como se diz verdadeiro nojo né de assistir qualquer tipo de noticiário qualquer tipo de informação e aquilo que não é permitido por eles eles vão cortar vão suprimir tu pode escrever um texto teu e eles vão dizer que aquilo lá não é verdade que fizeram uma checagem e que não condiz com a verdade porque é um fake news não sei o que lá eles inventam esses nomes estranhos só para confundir e impressionar na verdade eles podiam dizer muito simplesmente assim não queremos que você fala isso e pronto porque você vai contra nossos interesses mas é tão ridículo é tão ridículo que chega a dar nos nervos como se diz né mas sabemos que tudo isso é necessário para colapsar definitivamente todos os sistemas da 3D quando as pessoas dizem ah não acontece nada não acontece nada bom eu diria então você está cego surdo mudo porque se você está enxergando você está vendo se você está ouvindo você está ouvindo né e se você está assistindo você está assistindo realmente o desespero do velho sistema em permanecer o colapso é o termo que define a situação atual vamos ver a implosão dos velhos sistemas 3D para que os novos sistemas 5D possam ser implantados e isso é chegado o momento a chegada o tempo a chegada a hora e como se diz por aí quem viver verá mas também quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir porque se não tem olhos para ver ouvidos para ouvir de fato para essa pessoa nada vai acontecer então agora eu vos deixo com um grande abraço de luz em cada um de vocês namastê eu vos deixo